Cama bagunçada, ok, guarda-roupa aberto, tá ok, camisa nova, ok. Brota na liberta pra desespero dos gambá! Sabe, sabe, rapaziada, só rindo mesmo, né? Tamo junto aí pra comentar a estreia do Palmeiras na Libertadores, finalmente a Libertadores 2020 começou pro Palmeiras, só que não começou de um jeito muito legal não, né? Eu não gostei do jogo, não sei vocês, quero muito saber a opinião, então já deixa aí o seu like e a sua opinião também. Mas assiste o vídeo antes, né? Escuta o que eu tenho pra falar e você já comenta se eu falei muita groselha ou não. Mas vamos lá, rapaziada, ontem eu participei da live do Não Importa o Que Digam, inclusive eu já deixo o convite aqui pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve lá, todo dia tem live. Eu, o Fernando aí do Bigode TV, né? O antigo Insta Verde, o Paulo do Verdão Info, o Henrique que é setorista também. Cara, o Gé Araújo, então tem gente pra caramba, só a Nata aí da mídia alternativa palestrina. Então se você não é inscrito, se inscreve lá, tem o Versute também. Enfim, e a gente tava comentando justamente essa escalação, né? Que deixou a galera um pouco ressabiada. Por que que o Ramírez tá voltando ao time se o Zé Rafael foi ou vem sendo um dos principais jogadores do Palmeiras no ano? Esquisito, né? E aí o Luxemburgo também apostando no Dudu como meia. Eu já vou falar pra vocês que eu não gostei da escalação e eu não gostei principalmente de ver o Dudu como meia. O Ramírez, a forma que ele volta ao time é estranha. Mas o Ramírez tava fazendo bons jogos até se machucar. Um dos grandes problemas do Ramírez, inclusive, é que ele se machuca a cada três jogos. Então não dá nem pra você se empolgar. Quando você pensa, pô, o Ramírez até que tá jogando bem. Será que ele vai voltar a ser pelo menos metade daquele jogador que ele era? Pum! Se machuca, fica um tempo fora. A sequência é interrompida e a gente não entende mais nada. Então assim, foi esquisito a forma como ele voltou pro time. Mas pra mim não foi o pior fator, não. O pior fator foi ver o Dudu no meio. Cara, o Dudu como ponta, pra mim, é nota 9. No meio, é nota 7. Desde o tempo do Marcelo Oliveira, que isso não dá certo. Só que assim, o Dudu é um grande jogador. Se você colocar o Dudu de lateral direito, ele vai jogar bem. Porque ele é um ótimo jogador. Ele é acima da média pro futebol brasileiro. Só que eu acho que você sacrifica o melhor dele, que é na ponta. Inclusive, o Dudu fez um jogo apagadíssimo. A melhor jogada do Dudu foi justamente caindo pela ponta direita. Ele acaba errando a decisão depois que ele entrar na área, diga-se de passagem, sozinho, né? Diga-se de passagem, que termo merda, né? Mas enfim, ele entra sozinho. E aí ele acaba optando pela jogada errada. Ele acaba errando o passe. Mas é jogando na ponta. Não no meio. Então assim, isso pra mim já foi um negócio meio Eita, caralho. E outra coisa que a gente comentou também foi o Luiz Adriano. Há quem critica o Luiz Adriano, há quem defende o Luiz Adriano. Eu acho que o Luiz Adriano, depois de 2015, obviamente, tirando o Gabriel Jesus, é o nosso melhor atacante. Melhor que Barrios, melhor que Deverson, melhor que Borja. Pra mim, esses três eram meio cabeça de barro. E o Barrios ainda tinha mais recursos, mas ainda assim, irritava bastante a torcida. Então, o Luiz Adriano é o melhor. Tecnicamente, tem mais posicionamento, tem mais noção de futebol. É um jogador mais completo que todos esses. Esse ano ele não estava tão bem. Mas assim, eu enxergo dois fatores nisso. O primeiro, o Luxemburgo já disse que enxerga ele meio que como um Evair. Um jogador que tem características pra sair da área e construir jogadas. e também abrir espaço pros outros atacantes. Então, já tem um fator aí que a gente pode interpretar. Porra, o Luiz Adriano não é um cara que vai estar sempre dentro da área. Se o Luxemburgo tá pedindo pra ele sair, às vezes ele não vai receber bola em condição de finalizar. Certo? E o outro ponto, a bola não tá chegando pra ele. Com exceção do jogo contra o Guarani, que chegou várias vezes e ele perdeu alguns gols bem claros até, o resto do ano ele não teve tanta bola assim não pra fazer gol. Você pode pegar os jogos do Palmeiras, ele não recebeu uma bola em condição de finalizar. Hoje ele recebeu uma. Só uma. E guardou. E não foi aquele gol assim, ah, empurrou pro gol. Não, ele domina, ele gira e ele bate com bastante consciência. Tirando totalmente o goleiro da jogada. Então é um gol de quem tem qualidade, certo? Agora, eu entendo quem defenda o William Bigode na posição dele, mas eu gostaria de ver os dois jogando junto. Eu acho que ia melhorar demais a criação do Palmeiras. Ia ser bom pros dois, tanto pra um quanto pra outro. Porque os dois podem sair da área. Então quando um sai, o outro fica. Quando o outro sai, um fica. E eu acho que eles teriam uma sintonia bem legal. Inclusive, o gol de hoje saiu de uma jogada assim, onde o Bigode encontra o Luiz Adriano e o Luiz Adriano faz o gol. Então eu gostaria muito de jogar o Palmeiras num 4-2-2-2 ou num 4-1-3-2. Por que não? Por que não soltar o time pra cima? É óbvio que isso precisa de uma certa análise, de um certo preparo. Mas por que não jogar nesse esquema? O Flamengo joga, porque a gente não pode jogar. Então assim, eu gostaria de ver os dois. Gostaria de ver os dois juntos. Então, voltando. Eu entendo quem pede o Bigode no lugar do Luiz Adriano. Não entendo quem critica o Luiz Adriano a ponto de dizer que ele é pereba, que ele não serve o Palmeiras e tudo mais. Um cara que diz isso, eu acho que tá brigando contra os fatos. Porque quem não percebe que o Luiz Adriano tem recurso e é um bom jogador, acho que não tá tendo uma visão tão clara das coisas que estão acontecendo. Beleza? Mas também tem gente que depois da derrota contra o Bragantino já tava dizendo que a base é uma mentira, que o Verão não presta, que o time não vai a lugar nenhum. Então assim, se existem torcedores imediatistas desse jeito, o que esperar dessa galera aí, né? Enfim, rapaziada. Então, o Palmeiras fez o seu gol e eu não vi o gol. Eu tava no trabalho, eu saí do trampo umas 7h15, aí foram uns 10 minutos até chegar em casa e eu fui ouvindo o jogo, né? E lá no grupo, a rapaziada desceram além. Inclusive, um abraço pro meu amigo Salame e pro Cauê, o Cauê que já apareceu aqui na TV ao viver de algumas vezes. O Salame também, né? No vídeo do React contra o Grêmio ano passado. Esses dois são os caras mais cornetas que eu conheço, assim, disparados. São os dois mais cornetas. E eles estavam, obviamente, cornetando. E eu via os caras cornetando e tava ouvindo o jogo e eu vi o jogo é diferente, né? E eu tava pensando, caralho, os caras tão cornetando pra porra, nem deve tá tão ruim assim, né? Mas aí eu cheguei em casa, liguei a TV e os miseráveis estavam certos. O jogo foi uma piada, cara. Desculpa. O Palmeiras tá jogando contra um time de pedreiro da Argentina. Os caras tão na segunda divisão e não vão nem conseguir subir se bobear. E o Palmeiras tava lá penando, dando um espaço desgraçado, os caras chegando e chute a média distância e cabeceio e tal. E porra, velho. Desculpa, mas o Palmeiras se você for pegar até o fim do jogo, o resultado é bom, mas o desempenho foi horrível, principalmente no primeiro tempo, foi péssimo. Depois do gol, não fez mais nada, 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 nada. E eu que tava achando que o Ramírez era o morto, eu acabei mudando a minha opinião no meio do jogo. Pra mim, o morto aí tá sendo o Bruno Henrique, mais do que o Ramírez. Porque o Ramírez ainda correu, batalhou, tentou, acertou um petardo lá de fora da área. Agora o Bruno Henrique, quando ele volta de lesão, ele volta bem. Aí contra o Santos foi uma negação. E hoje também, eu vou falar, tava numa perna, tava numa preguiça. E aí você junta isso ao Dudu, que não funcionou no meio campo, dá pra entender porque o Palmeiras não conseguiu criar, né? E a bola voltava muito, não tinha ninguém pra segurar a bola, pra cadenciar o jogo, pra proporcionar uma troca de passe. Lembra do Diego Souza no Palmeiras? Quando ele escondia a bola e ninguém pegava dele? O cara trombava e batia e fazia falta. Mesma coisa o Valdívia, escondia a bola e ninguém mais pegava. Cadenciava jogo, provocava adversário. Acho que falta um jogador assim no Palmeiras, né? Falta um cara que bota a bola ali debaixo do braço, literalmente, figurativamente, e segura o jogo, e dá aquela amarrada, e dá aquela esfriada, né? Então eu achei que a bola batia e voltava muito rápido, não tinha ninguém. O Palmeiras muito vertical, errando alguns passes bestas também. O Rony, é o início de... A chegada do Rony ao Palmeiras ainda precisa se adaptar, né? Precisa entender melhor como o time funciona, mas não fez um... Não achei que fez um jogo tão legal não, principalmente no primeiro tempo. Depois até que deu uma melhorada. Mas enfim, o primeiro tempo foi isso, foi essa nojeira aí. E no segundo tempo, o Palmeiras dá uma melhorada, mas eu acho que primeiro porque o Tigre endoidou e foi pra cima. Tigre banguela, que não morde ninguém, quase arrancou pedaço do Palmeiras. Então o Tigre foi pra cima com tudo. E depois tem o jogador expulso lá, né? Que deu um coice lá no Rony, né? Acabou sendo expulso, facilitou a vida do Palmeiras, que chegou ao segundo gol e um golaço do bigode, né? Uma batida de esquerda com muita qualidade. E o bigode poderia ter feito outro quando ele dribla o goleiro e acerta o travessão, né? E ia ser um golaço, aliás. E depois tem o pênalti também no bigode, né? Então assim, o bigode foi o principal jogador do ataque do Palmeiras, né? O cara jogou muito, tanto que quando o bigode sai, o Palmeiras perde o ímpeto de fazer o terceiro gol, né? E fica aquele jogo meio cozido, chato pra cacete de assistir. Então eu acho que o William Bigode e o Gustavo Gomes foram os melhores em campo, disparado. E aí você vê, né? O Gomes lá atrás, o bigode lá na frente. E você pede um zagueiro, o outro atacante. Fica aquele buraco ali, né? E é o buraco mesmo, porque ninguém ali daquele setor se destacou. Acho que o Vinha até fez um bom primeiro tempo, principalmente, mas de resto ninguém se destacou. Então acho que isso explica porque o Palmeiras fez um jogo tão ruim, né? O segundo tempo melhorou porque o Tigre foi pra cima, porque o Tigre perdeu um jogador e abriu espaço pro Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras conseguiu jogar da forma como gosta um pouco mais, né? Que é com espaço, que é com bolas mais esticadas pros pontas e tal. Então assim, eu entendi até a intenção do Luxemburgo em fazer um time mais leve, mais rápido, mais letal, com mais movimentação. Mas na prática, eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Fora que você sacrifica o Dudu. O Dudu tem que ser ponta. E na outra ponta, você joga com o Rony ou com o bigode e o Luiz Adriano ali. Acho difícil o Buxa mudar o esquema. Então, muda as peças. Ou bota o bigode no ataque e o Rony na ponta com o Dudu, ou o Dudu no bigode na outra e o Luiz Adriano na frente. E aí no meio, as duas opções pra mim. Ou você tenta adiantar o Zé Rafael e põe o Patrick de Paula pra jogar do lado ali, sei lá, do Ramires, do Bruno Henrique, sei lá de quem. Ou você coloca o Lucas Lima de novo. Galera fala que eu defendo o Lucas Lima. Não é defender o Lucas Lima. Por mim, ele já estaria fora do Palmeiras há muito tempo. Mas ele tem um contrato longo com um salário muito alto. Quem vai investir no Lucas Lima? Quem vai querer o Lucas Lima? Se ele não tá jogando tão bem e custa tudo isso. Só que dos meias que estão lá, ele é o que mais rende, rapaziada. Esse é o ponto que muitos não entendem e vem falar que eu defendo o Lucas Lima. Não defendo. Mas é que é o que é o menos pior. O Vega, me desculpa, não dá pra ter o Vega no Palmeiras. Não dá. E o Scarpa Lucha já falou que enxerga ele como um jogador aberto. Então, acho muito difícil que vai colocar ele no meio. Então, o meia que mais rende é o Lucas Lima. E no começo do ano ele não tava tão mal assim. Eu enxerguei um Lucas Lima diferente. Se movimentando mais, participando mais do jogo. E aí, inexplicávelmente, ele foi sacado do time. Da mesma forma como o Zé Rafael foi sacado do time hoje. Então, existem algumas decisões aí um pouco estranhas. Agora, eu acho que não dá pra seguir com o Dudu no meio. Eu acho que é você sacrificar grande parte do potencial de um jogador. Vamos ver o que o Lucha já vai pensar aí no próximo jogo. E eu acho que já tá chegando a hora de bater o martelo nesse time e também parar de inventar tanto tantas vezes. Porque cada hora é um meio campo diferente. Cada hora é uma dupla de volante diferente. Eu acho que existe um momento pra teste. Um momento pra teste já tá acabando. porque agora a gente vai entrar numa reta final de campeonato paulista. Na Libertadores eu ainda acho tranquilo porque o grupo é muito ruim, cara. O grupo é muito ruim. É o Guarani do Paraguai. Se bem que tem gente que se complica com o Guarani, mas é o Guarani do Paraguai. E o Bolívar. Então, o principal adversário do Palmeiras nesse grupo é a altitude. Mas eu acho que já tá na hora de definir esse time aí. Bom, rapaziada. Então é isso. A estreia acho que em termos de resultado foi fantástica vencer fora de casa. Agora, em termos de desempenho foi decepcionante. Foi abaixo do esperado sim. E vamos ver o que o Lucha pensa pro próximo jogo aí do Campeonato Paulista. Lembrando que logo, logo já tem clássico também. Dia 22, se eu não me engano, o Palmeiras faz o seu último clássico contra o Corinthians num jogo onde eu acho que é o termômetro. Porque o Corinthians tem sido a pedra no sapato do Palmeiras aí em relação a clássico nos últimos anos. Os caras geralmente mais mal do que bem e o Palmeiras vai lá e ajuda. O Palmeiras não consegue ganhar. O roteiro é sempre muito parecido dos jogos, né? Então eu acho que vai ser um bom termômetro pra saber qual é que é desse Palmeiras. E bom, quem assistiu o vídeo da camisa nova reclamou que eu não vesti ela, né? Pra mostrar como fica e tal. Então eu fiz o vídeo com ela hoje, ó. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, pra quem pensa que eu fico igual o William Bonner de cueca debaixo aqui da bancada. Não, não fico. Então aqui, ó. Tá aí a camisa. Beleza? Eu tenho 1,81m 80kg esse tamanho é o M e fica legal, mano. Veste muito bem tecido confortável lisinho pra quem gosta da camisa um pouco mais justa. Pega a M pra quem gosta da camisa um pouco mais folgada. Pega a G porque ela tem eu acho que ela veste bem das duas formas. Beleza, rapaziada? Agora acho que encerramos o assunto camisa, né? Bom, então é isso. Quero saber a sua opinião sobre o jogo, sobre a escalação do Luxemburgo, sobre o que mais você quiser falar deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal se inscreve pra mais conteúdo pra vlog, pra react pra uma pá de coisa que a gente tem. E é isso, rapaziada. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. E lembrando, se você tem uma opinião diferente da minha não tem problema nenhum. Deixa a opinião aí. Só não precisa xingar. não precisa se descabelar aí porque a gente pensa diferente, beleza? Então um abraço pra todo mundo. Bom restinho de semana. A gente volta aí no fim de semana ou quem sabe se acontecer alguma coisa diferente aí também. E no mais, se inscreve aí no canal, ativa o sino, dá o like, se inscreve no... Não importa o que digam também. Beleza? Link na descrição. Abraço pra todo mundo e é nóis. Não desligou, né?